Tem um amigo meu, Alessandro Góes, que ele fala muito disso. Que, por exemplo, uma semente de laranja. A semente de laranja, ela tem tudo dentro dela que ela precisa pra nascer uma árvore e dar outros frutos. Então você também tem tudo dentro de si pra você exercer, entendeu? Então a parada que eu quis dizer de você impor as regras pros outros é que eu sendo uma semente de laranja e você sendo uma semente de manga e eu querendo que você seja laranja e sendo manga Não vai dar certo nunca. Tá ligado? Que nem você falou do coach ali. Por que que é delicada essa questão de coach? Eu não quero desmerecer, os caras têm as profissões deles, eu respeito, conheço coaches muito bons, enfim. Só que o que acontece? Eles muitas vezes colocam a situação com que a pessoa é o tal, é a pessoa, tipo, ela é o rei, é a pessoa, tipo, tem... Ah, não sei o que, vai lá, tipo, você conquista, não sei o que. Aí o cara sai de uma palestra, sei lá, de uma imersão de coach que os caras colocam essa programação mental na pessoa. Tipo, a pessoa, ah, isso aqui... Motivação é bom, mas também equilíbrio. Por isso que eu falo sempre do equilíbrio. Se você tem motivação demais, em excesso, aí você sai de uma imersão dessa, aí dá no mundão, mano. Frustra. Aí dá no mundão que os caras, tipo, mano, você sai com seu sorrisão, já vê uma cara fechada. Aí você já vai pedir uma oportunidade, o cara fecha a porta na cara. Tá ligado? Aí você gera frustração. Aí é a pior cagada que o cara faz. Por quê? Porque o cara era semente de laranja, querendo que todo mundo fosse laranja, sendo que tinha manga, pera e várias outras coisas. Olha como é louco, mano. É isso, é louco.